Oi gente, hoje eu trouxe para vocês uma resenha desses esmaltes em spray da Aspa e também vou comparar eles com o da Impala, que eu já fiz resenha aqui no canal para vocês e seria legal vocês assistirem para entender melhor as comparações, tá? Primeiro a gente aplica uma base, eu estou usando essa da Natura Trat, que é da Top Beauty uma linha Tree Free deles, de cuidados com as unhas, e essa base é maravilhosa. Eu aplico ela normal, aí eu estou limpando o cantinho, porque eu borrei um pouquinho você tente ser o mais preciso possível, porque o esmalte em spray vai aderir em cima dessa camadinha de base então se você borrar na sua pele, ele vai grudar na pele e depois na hora que você for lavar ele não vai sair, tá? Esse é o procedimento normal, aplica a base e espera secar, eu esperei secar um pouco antes de aplicar o esmalte em spray, tá? Você agita ele e aplica a uns 15 centímetros de distância da sua unha, que isso vai garantir um acabamento melhor para ele, tá? Se você aplicar muito de perto, é perigoso ele fazer bolinha ou escorrer assim e daí espera secar, gente. E olha, secou em torno de 10 a 15 minutos, tá? Ele tem uma aparência, um aspecto assim engraçado, parece um pó inclusive se você encostar sua mão em qualquer coisa, enquanto ele estiver aí na sua mão inclusive depois de secar, ele também vai passar nas coisas então tome muito cuidado nesse momento, antes de você aplicar esse top coat, tá? Eu estou usando um top coat que eu uso sempre, que é da marca Ideal, um extra brilho e não tem segredo, tem que tentar não borrar, que é para você não grudar na pele do lado e agora você tem que esperar secar antes de lavar lavar com água e sabão, tá? E sai super fácil, saiu muito fácil eu fiquei super surpresa mesmo, porque eu não esperava que ele ia sair tão fácil assim da unha não ficou manchada a minha mão, nem nada eu achei excelente e ficou muito bom ficou um pouquinho assim, uns cantinhos grudados mas depois eu tomei um banho, saiu tudo eu não precisei limpar com acetona, nem nada então eu fiz primeiro uma mão, esse azul, né? e depois eu fui fazer com a outra mão para não ter problema de borrar e de sujar, enfim esse agora é o Aspa Stardust, que é esse prata como vocês podem ver, eu fiquei um pouquinho mais esperta de não aplicar tudo de uma vez e dando aplicadinhas aos poucos assim na unha que é para não desperdiçar tanto o produto, tá? do que você passar de uma apertada só e também foi o mesmo caso do azul esperei de 10 a 15 minutos para secar bem antes de passar o top coat no caso eu passei esse top coat que é o da Impala aquele que vem com spray só para ver se teria alguma diferença do outro ou não e depois lavei também, da mesma forma, foi super tranquilo nem a escovinha de dente dessa vez eu não precisei usar como eu fiz no da Impala, né? e passei ali tranquilinho saiu muito fácil também, sem problema nenhum e esse foi o resultado ficou bem acabadinho e eu gostei do acabamento nas bordas dele e esse é o resultado do azul que é o Aspa Mediterrâneo é lindo, maravilhoso esse azul e esse é o Aspa Stardust que é esse prato aqui infelizmente escureceu um pouco depois, né? agora eu vou falar a comparação das duas marcas primeiro, com relação ao valor para mim é um empate porque os dois tem praticamente o mesmo valor e praticamente a mesma quantidade 5ml de diferença gama de cores a Aspa tem o maior gama de cores para você escolher então a Aspa sai na frente facilidade de aplicação para mim, os dois são iguais porque o procedimento é o mesmo não muda muito se é fácil de aplicar então é empatado fácil de lavar e acabamento nas bordas com certeza a Aspa Gama e o acabamento final da unha para mim, continua sendo da Impala que eu gostei mais então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado para mais informações leiam o post no blog que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo deixe seu joinha para mim se inscreva no canal lógico e até o próximo vídeo beijinhos Oi gente, tudo bem? Hoje a minha dica é de cabelo e para quem não sabe é uma das coisas que eu mais amo no mundo da beleza também além das unhas teSim